Ah 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 Eu quero ver, quero ver o seu melhor Que tá escrito na tua testa Eu quero ver o seu melhor Que tá escrito na tua testa Desfaça aí mulher, olha, olha pro teu macho Desfaça aí mulher, olha, olha, olha pro teu macho Piquezinho do Elin, pega a visão Piquezinho do Elin, pega a visão Bunda pra baixo, bunda pra cima, sente um clima Vai de 4 Bunda pra baixo, bunda pra cima, sente um clima Vai de 4 Vai de 4 Vai de 4 Bunda pra baixo, bunda pra cima Sente um clima Vai de 4 Anda pra baixo, anda pra cima, sente um clima Pai de quatro, pai de quatro, pai de quatro Pai de quatro, pai de quatro Esse é o pai de pai de quatro Eu quero ver o seu melhor, que tá escrito na tua testa Te faço aí mulher, olha pro teu macho Te faço aí mulher, olha pro teu macho Piquezinho do Elim, pega a visão Piquezinho do Elim, pega a visão Manda pra baixo, anda pra cima, sente o clima Vai de quatro, manda pra baixo, anda pra cima Sente o clima, vai de quatro Vai de quatro, vai de quatro Vai de quatro, manda pra baixo, anda pra cima Sente o clima, vai de quatro Piquezinho do Elim, pega a visão É Linho, é Linho, é Linho, é Linho, é Linho, é Linho, caralho